Olá meus amigos que acessam o canal que é o Ad, vamos dar uma olhadinha aqui nessa novidade que o PAN está trazendo, coloquei para atualizar e vamos dar esta olhadinha eu gosto do Banco PAN, gosto bastante da minha conta e o que o Banco PAN me oferece atualização 2.60 chegou para transformar o seu jeito de pagar contas, ele trouxe uma novidade que também foi o Will está prometendo para mais na frente, o Will está preparando para você pagar contas, alguma dívida que você tenha de boleto com o limite de cartão de crédito que alguns já fazem e agora o PAN está fazendo a mesma coisa veja agora ao copiar o número de código de barras e acessar sua conta nosso app mostrará um atalho para você realizar o pagamento sem precisar colocar o código e isso acontece em alguns aplicativos já deixa eu ver vou dizer a vocês qual e isso acontece no C6 isso acontece no e no Banco do Brasil acontece no aplicativo da caixa eu tô tentando lembrar quais isso acontece esses três já acontece que eu já vejo e eu acho que só que eu lembrei agora eu acho que só que ele já faz isso automaticamente já detecta o código de barra para fazer o pagamento e para ficar ainda melhor você poderá pagar os seus que tá aqui e essa é a grande novidade e você e para ficar melhor ainda melhor você poderá pagar seus boletos usando qualquer cartão de crédito e parcelar com toda a praticidade que só uma conta inteligente pode oferecer bem interessante isso né o que os bancos estão fazendo né mas é uma coisa assim que se a pessoa fizer tem que ter cuidado para não se endividar né é porque não é que você vai fazer um pagamento assim que você vai estar com seus problemas resolvidos não é porque você vai continuar devendo então muito cuidado e com essas coisas né só se for muito emergencial mas muito cuidado gente tem um pé complicadinho né que você vai pegar a dívida vai jogar lá para frente se não tiver de novo vai ficar com a dívida no cartão é complicado e façam as coisas com cautela e o picpay também faz isso se eu não me engano é isso aí gente eu vídeo é informativo sobre realmente isso eu tenho parceria com o Pagseguro quem quiser alguma máquina do Pagseguro é só acessar os links que eu deixo no canal executar sua compra e ser feliz modernismo Smart com câmera na frente com câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G o modernismo Smart do estado 12 de 24 90 eu deixo o link do todas as seis máquinas que eu deixo o link tá aí pronto eu deixo o link do Mercado PagoPoint Smart com câmera na frente com a maioria atrás flash LED sistema operacional Android 4G obrigado a todo mundo compra as máquinas no meu link obrigado todo mundo se inscreve embaixo do vídeo tem uma palavra se inscrever e vamos em frente coisas vão acontecendo o vídeo os comerciais que você ajuda o canal tchau tchau um grande abraço e vamos em frente que coisas vão acontecer